Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje o nosso bate-papo vai ser com o Gilson Alves, uma referência no treinamento de cães funcionais, de cães de guarda, proteção, cães policiais e ele vai bater um papo aqui com a gente, vai compartilhar um pouco do conhecimento dele, falar sobre um pouquinho sobre essas questões de guarda, proteção, treinamento, conceitos, então acompanha aí que com certeza se tu gosta desse tema a live vai ser muito proveitosa. Lembrando a todos vocês que a nossa live, nossas lives são um oferecimento dos nossos patrocinadores e nós contamos com o patrocínio do Canil Border Patrol, é um criador muito bacana de pastor holandês, todos com linhagem KNPV, uma grande referência no processo de seleção dessa raça aqui no Brasil, com todos os cães importados, com linhagens de muito renome lá fora, mundialmente conhecidas. Também contamos com o patrocínio do Canil Tasgard, isso mesmo, o Canil que foi o responsável pelo surgimento da raça dog brasileiro, ele que idealizou e deu origem à raça dog brasileiro. E também a fabricante de suplementação animal a dog protein, que tem produtos incríveis para ti que está buscando aí uma melhor performance no teu cachorro, uma hipertrofia, um ganho de máximo, uma recuperação ou até mesmo uma suplementação, então conte com os produtos aí da dog protein. Lembrando a todos vocês que as lives são aqui pelo Instagram e depois são postadas na íntegra lá no nosso canal do YouTube. E se tu está pelo YouTube, eu vou te pedir a gentileza de assistir a live e se tu gostou do conteúdo, achou legal, deixa um joinha, deixa um curtir, porque isso é a maneira que a gente tem, vocês aí que estão assistindo, de retribuir todo o conhecimento e a disponibilidade de tempo que nossos convidados dão para nós aqui. Então, para prestigiar o nosso convidado, eu peço para vocês aí que vocês assistam a live e se gostarem do conteúdo, deixem um joinha. Se é a primeira live que tu está assistindo aqui pelo YouTube, assiste, gostou? Dá uma olhadinha em mais dois, três conteúdos aqui do canal e se tu achar bacana, se inscreve aqui no canal. Isso é importante também para a gente conseguir ganhar um pouco mais de notoriedade e levar a sinofilia funcional cada vez mais longe. E a gente está num momento que a gente precisa divulgar a sinofilia efetiva, como eu digo assim, como o seu Pedro comento. Então é isso, se eu não estiver esquecendo de nada, como sempre, quer conhecer um pouco mais do nosso convidado, nosso entrevistado, nossos patrocinadores? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que ali tem a rede social deles. Beleza? Então bora para a live que o Alves já está aí. Boa noite. Alves, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber, compartilhar aqui, receber um pouco desse teu conhecimento aí, que é uma referência na área. Então o que eu sempre faço, né, a primeira pergunta que eu falo para nossos entrevistados, para nossos convidados é o quê? Se tu puder dar uma resumida um pouquinho da tua história na sinofilia, como tu começou nesse universo, tu sempre teve cachorro, tu sempre foi treinador, tu era criador, como que tu entrou nesse universo para o pessoal que está assistindo te conhecer aí? Beleza. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a live. Bom, primeiro agradecer o convite, para mim é uma honra estar podendo colaborar com mais esse projeto. E resumidamente, como eu entrei nesse mundo do cachorro, né, desde criança a gente sempre gostou de, eu sempre gostei de animal, né, e por um acaso no decorrer da minha vida, casou de eu arrumar um emprego que tinha cachorro. Então foi uma coisa assim, meio que do destino. Então quando eu entrei para as fileiras da corporação, né, aonde eu estava fazendo escola, eu descobri que tinha um canil, né, e aí só foi juntar a fome com a vontade de comer. Então, ao terminar a escola, a classificação já foi direta para a unidade do canil, né, e isso decorreu durante todos os 30 anos dentro da polícia militar, trabalhando junto com cães, buscando sempre conhecimento, entrando no mundo do esporte, e assim foi toda essa minha trajetória dentro do mundo canino. Bacana, mas então vamos esmiuçar um pouquinho mais essa trajetória agora. E nesse, no caminho da polícia, Alves, qual era a tua principal atividade? Era faro, era cão de contenção, né, qual era mais ou menos a linha que tu trabalhava lá? Então, no começo, a atividade fim é sempre o policiamento ostensivo, né, motorizado, ou a pé, com os cães. Mas, no começo da carreira, como a gente não sabe muita coisa, e está buscando conhecimento, a gente vai se apegando a uma determinada coisa. Então, no começo da carreira, a minha atividade principal era a atividade de policiamento com cães. Então, envolvia mais a parte de patrulha, que envolve bastante a parte de proteção, né. Então, eu comecei a buscar mais conhecimento dentro dessa área de proteção, né. O faro veio depois, né, depois de eu já ter quase, talvez, uns 10 anos já de polícia, né. E aí, começou a aparecer as questões de detecção e tudo, e eu falei, pô, se isso faz parte, eu quero aprender também. Então, aí a gente foi desenvolvendo, né, essa parte de detecção, e dentro da atividade da polícia com o uso de cães, você tem diversas atribuições, aí, que envolve proteção e detecção. A proteção envolve diversas coisas, policiamento, contenção de cadeia, ação de choque, né, e um mundo grande, né. E na área da detecção de substâncias, aí eu tive algumas boas experiências, ajudei também em outras modalidades de detecção, que não me aprofundei muito, um exemplo dela, busca por odor específico, né. Não sou um experto nessa área, mas vi como que atua, estava junto nas equipes que formavam os cães, né. Então, a gente ganhou um pouquinho aí de experiência nessas áreas. Pois então, antes da gente entrar no universo da guarda e proteção, é sempre ter, existe um, uma atmosfera, né, de curiosidades em relação aos cães de polícia, porque nós, civis, não vivemos isso. Lá no Canil, tu era treinador e esses cães iam pra rua trabalhar, ou tu também trabalhava na rua com os cães? Sim, a gente era o treinador e também atuava nas ruas. Então, o policial, ele, ele, ele tem essa função de ser o adestrador, né, do seu cão, e, consequentemente, de outros cães da unidade, porque às vezes você é figurante de vários cães, né, você faz parte da equipe como ajudante, né, então você faz essas funções, você treina o cão e atua com ele na rua. Bacana. E em relação, eu vou me aprofundar um pouquinho, porque, nossa, vou dar uma virada de curva no nosso propósito, mas vai ser muito bacana, porque é uma novidade pra galera que acompanha aqui o projeto, a gente ter alguém nessa linha. Então, por exemplo, assim, as lendas que surgem, né, o cão, quando ele vai pra rua, né, vai pro policiamento ostensivo, não sei se esse é o termo correto, tem algum limite, por exemplo, que nem a gente vê muito pessoal comentando, ah, ele só pode morder e estabilizar, não pode remorder, vocês têm, quais são as questões que envolvem a realidade e as lendas urbanas sobre o cão policial de contenção? É, cria-se muitas lendas, né, e você colocou legal aí, ah, e o cão de polícia, ele só tem que conter e mobilizar, meu amigo, o cão de polícia, ele tá lá pra agir com força. Uma arma, quando você atira, a munição não vai devagarinho só pra, só pra dar um toque na pessoa, ela vai pra neutralizar a pessoa, né, e um cão de polícia, exatamente isso. Quando ele é acionado, é pra neutralizar a pessoa. A mordida é dura, é forte, consistente, duradoura. Então, não tem essa de, ah, só pega aqui, não, pega só no braço, pega no sol, só não sei, não, não tem isso, não. É onde pegar. Preferencialmente, a gente treina pra morder membros, né, fica mais fácil pra poder a gente se aproximar do infrator, com segurança, porque o cão é uma primeira ferramenta de contenção, né, quem vai resolver a situação não é o cachorro, eu vou repetir aqui, quem resolve a situação não é o cachorro, o cachorro é uma primeira intervenção para o policial resolver o problema. O policial é que vai resolver toda a crise. E o cão, ele faz parte de uma gama de ferramentas que pode vir a ser utilizada. Mas a mordida, eu te garanto, é dura, consistente e duradoura. Só sai dali quando tirar. Mas não tem nada que restringe, por exemplo, se o cachorro estiver mordendo e trocar de lugar, vocês serem punidos por isso, ou isso é pura lenda? Não. Veja bem, quando eu me disponho de uma ferramenta, essa ferramenta, ela tem um propósito. E o propósito é conter momentaneamente o infrator para que eu possa me aproximar com segurança. Então, essa ferramenta é em pró da minha segurança. Entendeu? Então, o cão lá, naquele momento, naquele momento, ele foi treinado para ficar o máximo que ele aguentar em todo o processo de mordida. E aí entra todo um treinamento, as questões emocionais, as questões de drive, de impulso, aquela coisa toda. Não vou discutir aqui se está em defesa, se está nisso, se está naquilo. O cão, ele tem que estar lá fixado e ter autoconfiança de suportar qualquer tipo de adversidade até eu chegar rápido e intervir. Se nesse meio termo ali, naquele entrever entre o cão e o infrator, e o cão achar por bem trocar a mordida, ou que seja, ele vai trocar porque se sentiu desconfortável, ou porque está escapando, ou por qualquer outro motivo, que não seja se defender, porque se ele entra em defesa, ele vai simplesmente entrar num processo que pode chegar à fuga, a parte final da defesa é fugir. Se ele troca para jogar mais para dentro, ou para pegar outro canto melhor, é porque ele está persistindo na luta. Então, isso não ocasiona nenhum tipo de problema de procedimento disciplinar, nada. Porque a ferramenta está sendo utilizada para uma primeira contenção do infrator. Entra numa polêmica desse negócio de trocar mordida, não troca mordida, aquela coisa toda que dá um bafafá, dá um grande bafafá nas redes, mas veja bem, se o cão tem o propósito de ser ferramenta de contenção, para haver essa contenção, o animal tem que estar na condição emocional de predador, e não de defesa. A defesa, a agressão por defesa, o objetivo é repelir o oponente. E a agressão predatória, o objetivo é ter o oponente. Ter para si o oponente. Agressão predatória é diferente de agressão defensiva. Então, as pessoas têm que entender esse processo de ah, mas ele não pode trocar a mordida para se defender. Se ele precisar trocar a mordida para se defender, é porque ele já está num processo emocional defensivo, e não mais predatório. E aí ele quer o que é repelir, e não mais conter. Isso é muito claro. E as pessoas ainda fazem confusão com isso. Então é muito básico você trabalhar com agressão predatória, que traz muita confiança para o cachorro. é óbvio que ele tem as outras agressões também, mas eu trabalho em cima daquilo que dá maior confiança para o trabalho do cão. E a agressão predatória, ela vai prevalecer, sim, nesse contexto. Em outros contextos, não. Em outro contexto, não. Vai ter, talvez, agressão defensiva. Mas na ação policial, a agressão predatória é prioridade. Prioridade. Porque eu não quero, em momento algum, repelir o oponente. Eu quero é contê-lo. Eu quero é predá-lo. Para isso, se eu tiver um cão com extrema agressão, a ponto de, a qualquer luta, qualquer coisinha, ele se sinta desconfortável e deixe de morder para pegar em outro canto, ele já passou a se defender e não mais a predar. Entendeu? Então é muito claro isso, mas eu não sei por que ainda dá tanto bafafá. Concordo contigo nesse aspecto. E, Alves, me diga uma coisa. Por exemplo, assim, agora eu estou entrando no universo da desmistificação das lendas. Vocês treinam o cão para que ele morda a mão que está com a arma, com a faca, ou tipo, meu velho, vai, que Deus abençoe. A gente treina o cachorro para morder membros, braços e pernas. Mas aquilo que estiver o mais próximo da boca dele e encaixar perfeitamente na boca dele, ele vai para a boca. É isso. Vai ter hora que o cachorro vai encaixar nas nádegas do cara. Vai ter hora que ele vai tentar morder, sei lá, vai virar. O cara está de lado, caído, e o que sobrou foi a costela para ele morder. Se a boca encaixar ali e o cachorro se sentir confortável, é ali que ele vai permanecer. Ah, o cara deu uma cambalhota na hora que o cachorro caiu por cima, sobrou só aqui o trapézio para ele morder. O objetivo da ferramenta é conter. E o que couber na boca do cachorro naquela hora, ele tem que pegar, segurar e falar assim, ó, daqui só saio quando alguém me tirar. É isso. Mas o objetivo do treinamento sempre é braços e pernas. Entendi. E assim, Alves, eu vou te fazer uma pergunta, como tem uma bagagem gigantesca nessas questões, porque eu sempre digo, eu sou um burro assumido. Mas na minha cabeça de burro, eu não consigo acreditar, por exemplo, na eficácia de um cachorro contra um ser humano armado. Se ele morder exatamente na mão, o cara não vai dar uma facada, não vai dar um tiro, não vai... Com a tua experiência toda, houveram situações que o cara mesmo armado agrediu o cachorro, fez alguma coisa, ou sempre que o cachorro morde, ele automaticamente, não importa onde pega, o cara simplesmente larga a faca, larga a arma. Até onde a gente pode julgar na linha da realidade, mesmo no vivenciar a importância de um cachorro ir exatamente na mão que está a faca ou a arma. Tá. Então, agora nós vamos entrar numa avaliação de protocolos. Então, vamos lá. Quando é que o cão deve ser acionado? Em uma situação de ocorrência, uma situação de crise, qualquer crise. Existem situações em que cabe a atuação do cão e existem situações que não cabe a atuação do cão. Quem que vai determinar isso? Lógico, os protocolos e a ocorrência, como avaliação da ocorrência. Então, assim, indivíduo armado não cabe uso de cão. Indivíduo visualmente já constatado armado, cão nunca ganha de arma. Nunca ganha de arma. Arma contra arma. Não existe isso. Não, mas o meu cão é treinado para morder a mão que ele está segurando uma arma. Balela. Balela. Lorota. Cachorro é para morder gente. Cachorro não tem percepção do perigo que é uma arma. Cachorro não tem percepção do perigo que é uma faca na mão de uma pessoa. Ele nunca vai ter essa percepção. Nunca vai ter. só na vida real quando acontecer. Mas aí ele morreu já. Então, os protocolos de ação com o cão diz você atua com o cão aonde há segurança para o cão. O indivíduo infrator está com qualquer coisa na mão que pode vir pode vir a quebrar a sua ferramenta ou tornar a sua ferramenta inútil não cabe uso. O cara está só com um graveto pontudo na mão. Não cabe uso. Por mais que eu queira por mais que eu queira e esteja na ocorrência e falar assim eu vou colocar o meu cachorro aqui e ele vai pegar o cara. Meu, o cachorro vai tomar uma furada e essa furada vai matar o cachorro. O cara está com qualquer coisa na mão tem um monte de outras ferramentas. Tem um monte de outras ferramentas para tornar esse indivíduo um alvo melhor de melhor ação para o cão. Ele está armado meu amigo é arma de fogo ele está com a faca é taser é bala de borracha tem um monte de coisa é gás pimenta usa um monte de coisa lá o cara soltou tudo está lá agora eu preciso pegá-lo para ele eu eu me sentir mais seguro eu policial me aproximar daquele indivíduo agressivo que já não tem mais nada na mão aí eu utilizo uma ferramenta de primeira contenção que é o cachorro que pode vir também a ser um taser o taser tem a mesma função a mesma função todas as ferramentas utilizadas por um policial tem uma função e a função técnica descrita é causar desconforto momentâneo para uma aproximação segura do agente de segurança vou repetir causar desconforto momentâneo momentâneo para uma aproximação segura do agente de segurança o cachorro não é a parte principal da ação assim como não é o taser assim como não é a calibre 12 com elastômeron assim como não é o gás não são as ações principais elas fazem parte de um processo que vão te ajudar a resolver o problema as pessoas estão colocando já tudo na conta do cachorro eu faço sempre brinco com os colegas e falo assim daqui a pouco você vai ver cachorro algemando a pessoa falando no rádio e conduzindo a ocorrência não está difícil da gente já ver isso já vi cachorro até com a mão no volante dirigindo é pois então eu te fiz essa pergunta Alves porque antes eu participava nos grupos de zap e os caras sempre discutiam o sexo dos anjos ah porque se tu treinar o cachorro morder na mão que estava eu digo gente o ser humano sempre vai ser a espécie superior o cara que está com uma faca que está vendo um cachorro vindo na direção dele ele não vai dar a faca para o cachorro ele vai dar o braço sem nada para poder usar a faca mas aí os caras dizem não porque o cachorro vai pegar porque o cachorro vai treinar digo bom eu sou burro demais para acreditar nisso eu continuo achando que a nossa superioridade intelectual vai sempre vencer um cachorro seja a maneira que for mas então agora dando uma pincelada rápida nos cães de presídio cães de penitenciária como é que é a atuação desses cães os cães mordem não mordem estão lá só para assustar é para farejar droga como é que é o cotidiano desse cachorro nesse tipo de lugar durante a minha carreira eu tive uma pequena alguns anos que a gente ainda atuava quando não existia o que tem hoje que é a polícia penal né então quem tomava conta ainda das ações de presídio era a polícia militar então eu participei ativamente de algumas revistas de presídio revistas a gente entende como o presídio contido mas participei também de algumas rebeliões e aí é diferente a atuação onde um presídio rebelado você já vai com outro com outro objetivo quando você vai participar de uma revista você tem todo um contexto já de segurança já está tudo tranquilo né hoje hoje já temos uma polícia específica para essa para essa secretaria né e com os com os cães também específicos para essa atuação e atuam dentro na área de proteção e também na área de detecção de substâncias né a maioria é utilizado na parte de proteção mas já temos bastante bastante cães sendo utilizado na área de detecção dentro das áreas presídios e quando a gente fala de proteção lá dentro o cachorro é para morder mesmo não tem esse negócio de ah ele está lá só para dar um um espantuzinho um aquela o fator psicológico né você coloca lá um dogo argentino um hot valley lá com a gente lá para os caras passarem na frente ver que tem um cachorro então isso nunca funcionou esse aspecto psicológico sempre foi uma outra falácia né se aspecto psicológico abalasse o preso que está lá dentro você fala assim ó se o negócio virar você vai pegar esse cachorro e colocar onde né não vou falar se não derruba a live né mas então aí você está lá só pela grandeza do seu cachorro se alguém parar na frente dele assim ele vai fazer e agora o que eu faço não o cachorro tem que estar pronto pronto para o pior e o pior é assim ele sai mordendo todo mundo ele tem que estar pronto para agir assim como um cão de faro tem que estar pronto para achar as coisas ele não está lá cheirando nada ele está lá procurando um alvo qual ele foi treinado e o cão de proteção de presídio ele está lá também para a segurança do agente por quê? porque ele faz a contenção ele faz o deslocamento né da cela para o transporte do transporte para a cela né as revistas que são feitas né atualmente eles estão muito mais atualizados do que da época que eu participei eu participei quando era polícia militar ainda que fazia segurança aquela coisa todas as revistas hoje não hoje eles dominam toda a área mas é sabido que temos que ter cães em condições de confronto não adianta colocar um nenenzão lá de 80 quilos só porque ele é belo e chama atenção se na hora que o fantasminha gaspazinha aparecer na frente dele ele fazer foi embora aí não adianta nada aí você coloca a sua vida em risco né quando a gente fala segurança pública a gente está falando de agentes de segurança seres humanos né eu costumo sempre dar aquela alfinetada para a pessoa perceber que não é uma brincadeira de morder você está lidando com uma área aonde você sai da sua casa e não sabe se vai voltar se as suas ferramentas que você utiliza todas elas não funcionar quando você precisar ao invés de você voltar para casa volta uma notícia é muito mais sério do que simplesmente treinar não fica tranquilo o cachorro vai lá e resolve não resolve nada quem resolve o ser humano o ser humano é que resolve as coisas o ser humano é que treina o cachorro o ser humano é que fabrica as armas o ser humano é que faz tudo então já estão passando a colocar responsabilidades em cima dos cachorros não, o cachorro tem que resolver tudo não, quem tem que resolver é você você treinou direito aquilo ali então ele vai resolver naquele naquilo que é o propósito dele e o propósito de um cão só tem dois propósitos um cão só dois morder e achar coisas me fala outro propósito de um cão de segurança é só isso é morder conter pessoas ou usar o nariz para achar substâncias ou pessoas ou qualquer outro tipo de coisa é óbvio que o cachorro tem outras funções fora da segurança pública tem cão de assistência tem cão de um monte de coisa certo mas falando dentro ali da segurança pública ele tem especificamente essas duas áreas de atuação morder para conter e achar substâncias pessoas ou coisas diversas certo o que tu falou me chamou muito a atenção que eu sempre brinco nos primórdios do youtube não tinha tantas restrições tinha uns vídeos lá que eram bárbaros no sentido de barbárie e eu não vou esquecer uma vez eu vi um vídeo era uma cadeia que parecia ser um modelo americano celas em cima embaixo umas mesinhas no meio e era um vídeo de câmera de segurança as câmeras eram mais precárias ainda então não tinha som mas deixa entender que em algum momento deve dar aquele estouro das celas quando abre todas as celas mecanicamente e tinham dois agentes com cães lá dois guardas e eu vi que os dois se olham e aí começa a vir aqueles presos os presos não sabiam tipo tá abriu não abriu vamos pegar não vamos pegar e aí os caras já também se apavoraram e aí quando eles pegaram e soltaram os cachorros pra fazer a frente cara os cachorros se atracaram no pau os dois um com o outro os caras saíram correndo meus presos barbarizaram aqueles cachorros sabe mas barbárie enquanto os dois estavam se engolando assim os presos nós então é por isso que eu sempre tive essa visão assim tipo cara o cachorro não vai resolver não vai tipo eu acredito sempre na superioridade humana né mas Alves conseguimos dar uma pincelada rápida nessa questão dos cães de segurança pública até vamos combinar um dia uma live só sobre isso porque é um universo pra nós aqui que não somos o pessoal civil como eu digo é cheio de mitos e lendas né vamos começar a entrar então agora na esfera dos cães de guarda e proteção tanto território quanto defesa pessoal em relação aos cães de território né guarda territorial tu acredita que esses cães eles têm algum processo neurológico um pouco diferente de um cão de defesa pessoal pra atuar num território proteger aquele local ou tu acredita que um cachorro não importa como ele nasce é só treinar que ele vai ser uma coisa ou treinar que ele vai ser outra não tem que ter um indivíduo correto pra determinada função ainda mais nessa questão de defesa territorial né você tem duas linhas a seguir quando você fala em defesa territorial cão de território ali dentro do quintal você pode mas dentro dessas duas o cão tem que ser treinado não existe essa coisa de falar assim eu coloco lá e o cão resolve não resolve né se o cão for fraco ele vai latir pra caramba mas latiu resolveu virou um alarme sim mas se esse for o seu objetivo apenas então coloca lá um cão cagão por quê? porque é a mínima coisa que aparecer ali um passarinho pousar no quintal ele vai ele vai começar a latir e dar alarme mas é aquele alarme descontrolado que é ativa pra tudo né então nós temos duas situações como eu falei você tem e as duas o cão tem que ser treinado você pode ter um cão um pouco mais inseguro né e aí você dá treinamento a ele né porque ele vai servir nessa situação sim como um alarme e mais um potencial de agressão certo e você tem o lado do cão totalmente seguro né que esse cão seguro treinado ele não vai latir ele não vai latir ele vai esperar o coelho cair dentro do quintal e quando ele tiver com o potencial predatório ali ativado e o cara cair dentro do quintal tem até um meme muito legal na internet que o cara fala dos dobermans quando o cara pula vai abrir a porta lá viu isso aí viu muito bom exatamente aquilo ele vai olhar e falar assim você pulou aqui não porque eu sou amigo do dono eu sou o melhor amigo dele ele nunca falou de você então é bem isso aí o cachorro vai ficar ali esperando o momento e o momento é assim mano você é o coelho me dá o momento o momento da movimentação rápida que eu entro então tem essas duas situações que você pode ter eu falo assim ó quero colocar lá vou colocar um pitbull raramente você vai ver um pitbull latino raramente só que quando cair pra dentro ele vai entrar no meio do cara no meio né e aqueles que vão estar latindo a gente vai é lógico que você tem depende de uma interpretação individual mas na sua grande maioria são cães mais inseguros ele pode vir atacar pode eu acho que pode pode vir atacar mas também pode ficar latindo e correr pra debaixo do tanque debaixo da máquina de lavar né de alguma forma ele tá cumprindo ali com alguma função nem que seja de gritar pros vizinhos falar assim ó tô morrendo aqui tem um cara entrando né então mas nessas situações é o correto é você pegar o cão escolher o cão ideal pro propósito que você quer normalmente vai acontecer isso não não vai acontecer né as pessoas primeiro compram um cachorro depois chama o destrador e fala ó eu quero que esse cachorro seja um cão de guarda aí você vai olhar nem a raça é específica de cão de guarda né ó eu comprei esse cachorro pra proteger a minha família você chega lá vou dar um exemplo aqui você chega lá um border collie eu quero que ele seja o meu cão de guarda aí você olha pro cara você fala assim cara eu já treinei tudo que é cachorro na minha vida mas eu nunca tive a função de transformar uma raça ou fazer milagre não tem como né aí como é que você vai você vai ter que orientar essa pessoa que olha não casou o seu objetivo com o que você buscou né e as vezes as pessoas erram por não saber por não ter conhecimento é natural ele comprou um cachorro que ele gostava e aí agora ele quer que seja um cão de guarda né cabe quem ao profissional ao destrador né ou até o criador mesmo né falar assim olha você quer estar comprando esse cão você tem alguma coisa em mente com esse cachorro ah eu quero que ele seja um cão de guarda pô aí cabe a honestidade do criador falar cara então não compra do meu caninho eu tô vendendo um border collie você quer um cão de guarda né então vou indicar aqui algumas raças que você pode ir atrás mas se você quiser um border collie também pra ter como companhia sua lá e fazer outro tipo de função eu te vendo não tem problema né mas né é o Brasil né então o Brasil é cheio dessas coisas né e as pessoas primeiro primeiro busca pra depois falar assim agora eu vou resolver a coisa né pois então isso é uma coisa que me intriga porque assim há uns 20 25 anos atrás eu me envolvi mais seriamente com a sinofilia que foi quando eu comprei meu pitbull e fui estudar nossa foi onde eu me dediquei de verdade a sinofilia mais técnica e aí me afastei né fiquei uns 20 25 anos sem nossa não queria nem saber do planeta só tinha meus vira-lata quando eu fui pro sítio mesmo pra cuidar da minha casa e hoje cara quando eu tô não voltei pra internet eu confesso que eu achava que a gente ia ter melhorado muito sabe com a facilidade da comunicação com a quantidade de informação que vaga né tudo mas cara eu vivo uma tristeza muito grande porque eu vejo como a nossa sinofilia às vezes até parece que regrediu sabe eu não consigo entender como a sinofilia no Brasil é tão pobre tão pobre surge aqueles boom de raça daí destroem a raça com criação de qualquer jeito aí surge a outra raça do momento e destroem toda a raça sabe eu digo caraca quando é que a gente vai conseguir evoluir sabe e é como tu falou as pessoas hoje com toda essa informação não pesquisam antes não se orientam antes não vão atrás antes e do nada caem de paraquedas sabe é tipo aquele pessoal que compra um beta e depois compra um aquário sabe aí o petra já morreu já não tem jeito sabe mas então assim Alves em relação a questão conceitual tá agora vamos pegar um pouco de teoria então tu acredita que um cachorro para ser eficiente na guarda ele pode tanto trabalhar em agressão quanto em defesa já que tem essa questão da insegurança ou tu acha que a defesa já é um meio descartável não não a defesa se faz necessário só não pode ser aquela defesa exacerbada porque aí ele demonstra o tanto de medo que ele tem do mundo até de viver né tem cachorro que eu costumo colocar assim meio radical mas assim tem cachorro que nasce que não deveria ter nascido né porque de tão ruim que é não mas aí o treinamento muda muda nada muda nada ele é o que é porque é genético dele o treinamento nada mais é do que você melhorar as condições de vida daquele indivíduo é só isso você vai dar uma melhor qualidade de vida para aquele indivíduo mas ele é ruim ele é fraco ele é fraco se ele nasceu fraco ele vai ser fraco até o dia que ele morrer não tem tem treinamento que mude você vai só blindar ele em algumas situações para ele ter um pouquinho melhor de qualidade de vida mas ele não vai ser destinado a nenhum tipo de ação porque o simples fato dele estar vivo já afeta ele então não tem cachorro que é assim não tem jeito e aí você quer um cachorro funcional então mas se você quer um cachorro só desse tipo para poder cuidar não tem sem problema boa sorte porque você vai ter bastante problema para resolver para esse cachorro então não vejo nada de pecado uma pessoa querer pegar um cachorro cheio de problema e querer ajudar o cachorro beleza mas no meu caso e no caso de muitas outras pessoas que precisa de um cão com funcionalidade esse cachorro é o descartado esse cachorro não tem condições de estar atuando de uma forma produtiva que case com o propósito que a gente queira né você pode querer por exemplo vou dar um exemplo aqui bem diferente da ação de segurança você pode ter um cachorro querer um cachorro de apoio emocional tá mas o seu cachorro de apoio emocional se morre se mata de medo de tudo como é que ele vai te dar suporte emocional se nem ele tem suporte emocional para viver não tem como nem casa não tem jeito então esse cão de suporte emocional ele tem que ser absolutamente seguro emocionalmente nada que aconteça abala ele porque ele te dá suporte não as pessoas não é só dele estar do meu lado aqui já me ajuda ah beleza chega alguém do lado se caga de medo mete o dente em quem está chegando perto e aí esse cão de seu suporte emocional mordendo todo mundo como é que fica né então não tem como não você tem que selecionar o indivíduo correto para as ações corretas não tem jeito né ah eu quero um cão de guarda aí compra um pincher não que não seja né porque 50% ódio e outro 50% é tremedeira eu sempre brinco o dia que cruzaram num pitbull acaba a humanidade tem jeito não e o bichinho é da hora eles falam assim ele só não tem tamanho o resto tem tudo tem tudo tem coração mesmo você bate o olho no cachorro você fala assim o coração dele é desse tamanho mas ele não podia ser do tamanho de um fila então basicamente é isso o cachorro tem que ter primeiro tem que ter genética tem que ter suporte emocional e tem que ter condições de treinabilidade não existe esse negócio meu cachorro nunca foi treinado ele aprendeu a vida é um treinamento por mais que não seja um treinamento profissional tudo que acontece no ambiente vai gerar aprendizado né nem que seja um aprendizado por qualquer outro tipo de situação mas vai gerar ele vai aprender muitas coisas e dentre essas muitas coisas que ele vai aprender a maioria quando não é um treinamento profissional a maioria dessas coisas você não tem controle do que ele aprendeu e é aí que está o grande erro quando você treina um cachorro para uma atividade você tem domínio da situação você tem domínio de tudo que pode vir a acontecer ou de pelo menos quase tudo não pode ser tão radical não, 100% não, mas pelo menos você tem domínio amplo da situação já um cachorro que você você nunca treinou um cachorro de 4 anos dentro de uma casa e você nunca pôs a mão ah, mas ele se você entrar aqui ele te morde ok, te morde mas pode acontecer alguma situação que ele corre né então não tem jeito você não tem como fugir o treinamento ele tem que ser profissional para você ter o que? domínio da situação domínio você tem que ter o joystick na sua mão com os botãozinhos certinho para poder acionar agora é para morder agora é para parar agora é para deitar e ficar quietinho o portão vai abrir então isso tudo é treinamento certo e Alves ainda em questão em relação a mordida o cão de guarda territorial tu acredita que ele tem que ser treinado para ter uma mordida cheia estável ou que ele saia triturando que passar na frente de qualquer jeito como ele pegar tá, vamos lá qualquer uma dessas duas que você colocou vai funcionar porque aí ele tá mordendo colocando a boca de alguma forma no indivíduo que invadiu o território não é isso? então qualquer uma dessas vai funcionar mas qual que me serve mais? de um cão treinado seguro que vai que eu sei o que vai fazer porque aquele que tá inseguro que vai picar não sei o que pode acontecer do cachorro correr porque ele primeiro não tem suporte suporte emocional não tem suporte de treino não tem nada né então morder é uma ação morder com o emocional correto é outro e completamente diferente então nesta hora o cão treinado vai funcionar muito melhor do que o não treinado muito melhor o treinado sabe está condicionado a agir em cima daquilo que foi treinado né e o outro uma mínima situação diferente pode fazer com que ele vá para o lado contrário e o outro detalhe pode falar quando você coloca vou dar um exemplo aqui da parte humana quando você coloca seu filho numa arte marcial vamos dizer assim coloca lá seu filho no judô né você coloca seu filho para ele ser mais agressivo não não obviamente que não você coloca ele primeiro para aprender disciplina aprender a se defender e quando se defender nas situações específicas que ele possa usar aquele treinamento para se defender não é isso? porque ainda se fala que colocar um cão para treinar proteção vai deixar ele mais agressivo o treinamento não é para deixar mais agressivo o treinamento é para deixar disciplinado é sob controle se treina para agir sob controle o não treinado é que vai agir agressivamente sem controle nenhum por instinto de se defender simples assim e vai acontecer um monte de coisa pode acontecer um monte de coisa você não tem domínio quando você não treina todos que treinam alguma coisa esporte judô jiu-jitsu essas coisas não treina com o objetivo de ficar mais agressivo se treina com o objetivo de se defender se colocar numa condição de que quando acontecer algo eu tenha condições de resolver aquele problema ele não sai da academia batendo em todo mundo o que sai é louco esse que sai da academia batendo em todo mundo é retardado esse aí pode prender esse aí está com problema entendeu ele só juntou o treinamento com a má índole que ele já tem isso aí é minoria né 99% entra lá para ter um condicionamento físico disciplina seguir regras ou seja é tudo isso que o ser humano sempre busca obedecer obedecer regras estabelecer situações que você possa se defender tecnicamente de uma forma que você saia bem saia melhor né mas as pessoas ainda ainda quando eu digo as pessoas aquela que não tem grande conhecimento aprofundado dos cães e que acham que se treinar o cachorro para a proteção vai deixar ele mais agressivo não não vai deixar ele mais agressivo só vai deixar ele mais controlado certo e mais seguro e em relação agora Alves aos cães de defesa pessoal o que que um cachorro precisaria ter e que tipo de processo de treinamento é muito diferente do cão de guarda territorial o treinamento desse cachorro ou não sim as situações são diferentes mas vamos lá um cão de defesa pessoal o cara quer o cachorro primeiro o cachorro tem que ser hiper seguro muito seguro não pode ele não pode lidar com inseguranças então ele tem que saber ter uma boa genética de falar assim tudo isso aqui eu suporto então você tem que ir atrás de um cão muito seguro e com muitos bons drives quando ele receber o treinamento dele ele vai agir de forma absoluta você chegar e falar assim isso aqui eu já sei isso aqui eu já sei por quê? porque ele está sempre em contato com a pessoa seja no carro seja no pé seja em qualquer tipo de situação que você está com a pessoa ele vai agir sob comando ou mediante uma ação de um indivíduo pode agir sem comando também a pessoa chegou agarrou lá o cachorro vai meter o dente agora esse cachorro de guarda pessoal é diferente do de guarda territorial que você pode na guarda territorial você tem um cão com um pouco mais de insegurança essa insegurança ele coloca ali na ação de defesa do território dele seja latindo mostrando os dentes ficando mais oriçado aquela coisa toda ele pode pode ser colocado nessa situação de guarda territorial já um cachorro de segurança pessoal você coloca um cachorro com insegurança o cara se aproxima o cachorro vai pra trás das costas do cara tá defendendo quem? tá defendendo ele próprio não tá defendendo a pessoa ele tá ali e fala assim não vai dar ruim vai dar ruim pra mim então esse cachorro ele tem que ser o mais seguro possível pra ele poder ser usado nesta condição de guarda pessoal certo e em relação a formação deles Alves qual seria o protocolo pra gente formar um cão de território trabalha só em agressão trabalha caça agressão e o cão de defesa pessoal é só caça é só agressão caça com agressão qual seria mais ou menos o protocolo pra cada um? a palavra que vai definir todo esse tipo de protocolo chama equilíbrio equilíbrio em todas as ações de treinamento você tem que explorar tudo que o cachorro tem e equalizar aquilo que tiver é fora do contexto ah tem um cachorro que é extremamente alta caça então vamos tentar equalizar pra jogar agressão também pra ficar ali num nível igual ah tem um cachorro que é extremamente alta agressão a caça dele é baixa opa vamos vamos equilibrar o treinamento e colocar pra ele ficar ali num nível equalizado né seguro que ele se sinta seguro porque se você pega um cachorro que tem agressão alta e potencializa isso né fica bem difícil você ter controle fica até difícil do cachorro ter próprio autocontrole o autocontrole é o é o segredo do treinamento quanto maior autocontrole seu cão tiver melhor melhor ele vai desempenhar tudo que que você treinar com ele autocontrole né a gente não treina a gente busca no indivíduo ou se tem ou não tem e aí entra aquilo desde do início seleção criador genética né pra que serve os cães que eu que eu crio né com que objetivo eu vou criar eu vou criar só pra poder vender ou eu vou criar realmente sério pra selecionar os melhores cães com com boa genética com emocional equilibrado pra destinar pra diversos tipos de trabalho porque quando você pega um cão realmente equilibrado de boa genética você destina ele pra qualquer trabalho qualquer trabalho aí você não precisa ficar falando não esse aqui ele tem um pouquinho mais disso então pronto aí você já tá falando assim ó então esse aqui ele não serve pra isso então ele só vai servir praquilo quando você pega um cão pronto pronto que eu diga geneticamente pronto emocionalmente cachotum você destina ele pra qualquer coisa aí eu quero meu cão pra IGP ele vai servir aí eu quero meu cão pra ação de polícia ele vai servir eu quero meu cão pra ação de presídio ele também vai servir eu quero meu cão pra mundial ring ele também vai servir por quê? porque o indivíduo pronto emocionalmente o indivíduo que simplesmente vai falar assim ó o que você quer que eu faça me dê aí o norte me dê o treinamento ele vai lá e executa né então o que a gente tem que procurar num cachorro primeiro nível de segurança emocional o quanto ele é seguro em relação ao ambiente ao mundo que tá no entorno dele a segunda coisa que eu busco nesse cachorro é o quanto ele tem de impulso pra eu poder ativar e dar os treinamentos mas eu não procuro impulso num primeiro momento o impulso te leva a uma falsa falsa avaliação de um cachorro você pode pegar um filhotinho de malinois e balançar um paninho e ele ficar pendurado uma hora nesse paninho só que quando você tira ele daquele ambiente você coloca no outro ambiente o rabo dele vem num umbigo e ele não suporta o mundo e aí você vai fazer o que esse cachorro que ficou pendurado uma hora no paninho você vai falar que esse cachorro é bom não esse cachorro é uma merda não serve nada ele não tem condição emocional de suportar o ambiente então a primeira coisa que a gente tem que ver num cachorro o quanto ele é o quanto ele se sustenta emocionalmente as adversidades do mundo do que tá acontecendo no entorno dele a ele ele é seguro sim ele é seguro com tudo tá ele é inseguro com pouquíssimas coisas beleza mas ele é muito seguro com muitas coisas ótimo aí eu passo a verificar o quanto ele tem dos impulsos que eu vou precisar de usar no treinamento o quanto ele tem de caça o quanto ele abre de agressão o quanto disso daquilo isso são impulsos mas os impulsos os impulsos são sustentáculo da condição emocional se a condição emocional é fraca os impulsos são fracos é uma ponte imagina se a ponte tem os seus sustentáculos fracos a ponte cai então tá dada a dica cão emocionalmente fraco não vai dar certo em trabalho isso eu concordo 100% porque na época dos grupos eu tinha essa discussão eu sempre dizia assim eu digo cara a única coisa que vocês tem que se preocupar é que o cachorro não seja um cagão tipo se o cachorro só for um cachorro normal o treino resolve o resto porque o pessoal eu tenho visto muito isso nesses últimos anos aqui com o projeto que o pessoal mais leigo acha que existe uma receita pronta sabe tipo eu compro o pai é top a mãe é top e o meu cachorro é top eu digo não mani não é bem assim não né tipo se tu não fizer eu tenho conhecido ótimos cães ótimos cães que entre aspas foram estragados por treino sabe cães que teriam um potencial muito grande que por falta de treino um treino errado acabaram né desviando o propósito do cachorro então isso é muito legal essa parte que tu falou que realmente é uma tecla que o pessoal não entende pega um cachorro normal tranquilo seguro firme e o resto um bom treino resolve Alves em relação a por exemplo assim o cão de defesa territorial né tu acredita que ele porque o cão de defesa pessoal me parece que é um consenso entre todos que ele tem que ir pra rua passear e ver o mundo o cão de defesa territorial era muito comum antigamente o pessoal achar que ele tinha que ser confinado no canil dia inteiro solto de noite a besta fera como é que tu enxerga isso isso é benéfico é prejudicial precisa levar pra rua não precisa qual o teu ponto de vista quanto a isso é bom o ser humano ele é muito ligado a crenças antigas e coisas que deram certo e que você colocou aí por exemplo é é as pessoas guardavam os cães isolados pra que eles ficassem né é agressivos e depois soltava a noite e ninguém entrava ok quando você faz isso com um cachorro você tem duas possibilidades de que vão acontecer duas coisas ou ele vai ficar extremamente agressivo de matar todo mundo ou ele vai ficar um extremo cagão de morrer a ponto de qualquer coisa que acontecer na frente dele né mas que isso pode também levar mordida porque a mordida de medo né é uma coisa que tá ali ninguém vai poder nem pôr a mão nele mas ele não tá agressivo né e a gente tinha essas histórias eu mesmo tenho parênteses que eu não conseguia entrar na casa do meu tio porque ele tinha um cachorro que ficava 24 horas amarrado no quintal 24 horas amarrado no quintal né e quem entrasse lá o meu cachorro queria matar não tinha acordo só ele punha a mão no cachorro né mas que qualidade de vida esse cachorro tem se hoje hoje em dia a gente se discute discute bastante essa condição de qualidade de vida de melhoramento melhorar as emoções boas para os cães ficar atrelado a uma corrente 24 horas será que aquele cachorro tem qualidade de vida né ou será que você não tá criando ali um um trauma maior então não não foge não foge a regra a regra é todo cão pra qualquer tipo de situação tem que ter treinamento e o treinamento tem que ser voltado pra melhorar a condição emocional e dar condições pra ele suportar situações adversas essas situações adversas você tem que propiciar no treinamento gradativamente pra que ele possa ir aquilo absorvendo e falar assim ah isso aqui é fácil e a próxima é um pouquinho mais não mas isso aqui também é fácil isso aqui eu também suporto e aí você vai criando autoconfiança a ponto dele tá lá no ambiente sozinho e que todas as situações que você já treinou quando acontecer vira um start de acionamento pra aquilo que ele já sabe fazer o cara pular o muro ali quantas vezes você não treinou o cachorro lá com o figurante pulando o muro e ele vai pega o cachorro pega o figurante então isso virou um start né então o cachorro só tá esperando ali tá tudo tranquilo ele tá lá ó tranquilão mínimo barulho ele já ops mexeu no portão já ops tudo vira start né se vai acontecer a situação de morder né depende da progressão do que tá acontecendo né pode ser mexeu no portão e é você que tá chegando na sua casa assim o cachorro já conhece seu cheiro seu barulho tudo barulho do carro e já vem numa situação emocional diferente é outra pessoa que ele nunca viu meu ele vai ficar ali pra fazer aquilo que ele foi treinado pra fazer né eu fui outro dia aí numa entrevista num podcast me perguntaram se eu acreditava em guarda natural eu falei que não não acredito mas choveu um monte de pedra né não eu continuo afirmando guarda natural não existe não existe negócio de guarda natural você não coloca um cachorro lá porque ele já nasce sabendo fazer não existe é treinamento você tem que pôr o bicho pra treinar lá você coloca um cachorro lá sem treinamento nenhum ah ele vai fazer guarda vai pela presença né se o cara bateu o olho tem um cachorro dentro ele fala ah tá vendo você fez uma guarda natural mas não é o objetivo o objetivo é não deixar acontecer você coloca um cagão lá de um cachorro o cara olha lá tem o mínimo conhecimento já de vida não é nem adestrador mas o mínimo conhecimento de vida com um cachorro e já bate o olho e fala assim cachorro cagão ele entra do mesmo jeito e rouba a casa agora entra lá com um cachorro treinado pra ver se vai dar ruim ou não é bem isso e Alves não pode concluir guarda natural e em relação Alves é muito comum a gente ouvir principalmente porque no universo dos cães de guarda guarda territorial principalmente por que que eu falo no territorial porque o cão de defesa pessoal se tem um consenso um consenso no universo dos leigos que eles são muito próximos ao cão de esporte que o cão de esporte e o cão de defesa pessoal eles transitam quase que no mesmo universo e aí o cão de defesa territorial ele tá num outro escalão assim num outro grupo e aí o pessoal tem algumas crenças que por exemplo o cão de defesa territorial pra ser aquela besta fera assassina ele não pode ter um controle uma obediência avançada porque isso vai abafar os instintos dele de quando o cara entrar no pátil ir lá e resolver com a tua experiência Alves tu acredita que isso pode abafar o cachorro ou não? quem quem afirma isto que você colocou realmente não sabe o que é treinamento de cachorro só se resume a isso quem ainda afirma que a obediência atrapalha em qualquer situação do treinamento de proteção não pode ser considerado treinador de cachorro pode ser considerado um leigo completo nunca que a obediência estraga nada a não ser a obediência que você não sabe fazer se for aquela obediência punitiva o tempo todo aí você abafa o cachorro pra qualquer situação mas vamos falar do universo da proteção existem as denominações que a gente coloca para o para cada trabalho quando você treina um cachorro pra morder é denominado trabalho de proteção não é isso? quando você coloca o cachorro pra farejar algo está denominado um trabalho de detecção e quando você põe o cachorro pra executar alguns movimentos e posições você denomina lá obediência tem essas três denominações não tem? obediência proteção e detecção e se eu te falar que tudo isso aqui é obediência você está aí errado? não não e onde que a obediência atrapalha o treinamento de proteção se a proteção a própria proteção é treino de obediência é obedecer a morder é obedecer a largar é obedecer a controlar o seu o seu emocional é ter autocontrole e ter autocontrole não é obediência? obedecer a farejar farejar o que? aquilo que foi condicionado a recompensa aquele odor que foi condicionado a recompensa que leva ele a busca por aquele odor isso não é uma obediência? ele não está obedecendo a vontade de querer ganhar o prêmio buscando o odor? isso não é obediência? é só detecção? é também obediência tudo o que você faz com o cachorro tudo o que você faz com o cachorro é denominado obediência porque você está colocando o que? controle se não fosse obediência você não estaria junto do cachorro deixa ele naturalmente resolver agora tendo tem o ser humano e tem o cachorro do lado quando você coloca qualquer coisa para ele fazer é sobre o seu domínio não é mais sobre o domínio do cachorro é sobre o seu domínio então eu quero te passar informações e essas informações vão ser úteis para você quando você estiver neste contexto nesse cenário e aí ele aprende a resolver isso não é obediência? quando a pessoa entra na academia lá de judô e o cara dá aula aquela coisa aquelas posições a queda a pegada aquela coisa tudo ele está treinando o que? obediência ele não está treinando no lutar ele está treinando obediência ele tem que obedecer aqueles movimentos condicionar aqueles movimentos porque aqueles movimentos é que vai te salvar numa situação adversa então você tem que ter obediência àquela situação para gerar condicionamento e a pessoa ainda fala que treinar obediência num cão vai deixar ele murcho não vai tudo é tudo que você faz com o cachorro obediência se você não fizer nada com o cachorro aí está tudo certo mas o simples fato de você falar o nome dele assim ela fala fulano e ele veio isso foi obediência sério o nome dele está condicionado a uma coisa boa que você vai dar para ele pronto ele obedeceu aquilo e assim Alves eu vou te fazer uma pergunta agora porque como eu disse eu sou um cara burro demais e às vezes meio turrão para me atualizar o ponto que eu preciso eu tenho visto quando você fala eu sou burro demais eu sempre faço assim porque nós estamos dois burros conversando eu quero deixar bem claro porque eu sempre digo depois tem um balão se o pessoal quer seguir eu digo não segue minhas ideias não eu sou meio maluco e burro mas assim Alves a questão que eu vejo hoje em dia e que me incomoda um pouco é que parece que a gente está criando uma geração de cães enzo como eu brinco porque eu estou vendo muita gente falando em frustração não pode frustrar o cachorro não o cachorro vai frustrar ah porque isso frustra eu digo pô pelo amor de Deus e a pergunta que eu vou te fazer em relação a essa preocupação e a neurose que eu vejo por parte em alguns profissionais treinadores proprietários é em relação por exemplo ao larga que os caras dizem não se tu treinar o larga tu vai gerar um conflito no cachorro porque ele vai ficar frustrado porque ele quer morder e tu está mandando ele soltar aí na próxima vez ele não vai querer morder porque ele sabe que tu vai mandar soltar qual a tua relação tu acredita no larga ou tu é da teoria que tem que sacar o cachorro e nunca ensinar o larga quando eu escuto algumas pessoas falando sobre esse tema de frustração está vendo que está piscando aqui assim no olho é o princípio princípio de um AVC mas vamos lá para deixar descontraída a live então vamos lá o larga é tão importante quanto um senta o larga é tão importante quanto um deita o larga é tão importante quanto um aqui o larga é tão importante quanto um junto o larga é tão importante quanto qualquer outra coisa que você faz para o teu cão resumido é isso vamos lá se tu não ensina o seu cão a largar como é que você vai tirar ele de lá você vai tirar ele arrancando aí vamos voltar a palavra que você colocou que muitos é proferem essas palavras mas não sabem o significado dela frustração quem fala de frustração sabe realmente o que significa frustração qual o sentido dela no adestramento se você não gerar frustração no adestramento como é que você vai treinar o cachorro frustração ela tem dois segmentos tem o segmento de que quando você gera frustração para um indivíduo emocionalmente forte e ele quer algo e você não dá isso você gera frustração de querer mais aquilo mas quando você gera frustração em um indivíduo emocionalmente fraco que já não quer aquilo e você não dá ele desiste daquilo não é que ele fica triste ele nem ele nunca quis então o treinamento de cão a palavra frustração ela está ligada diretamente ao treino não tem como você tem uma recompensa na mão e você induz o cachorro a algum movimento quando ele não executa aquele movimento você não segura a recompensa o que você gerou no cachorro neste momento que você não deu a recompensa frustração por ele ser um indivíduo emocionalmente forte quer a recompensa ele busca outro repertório de comportamento já muito rápido para querer resolver o problema de ganhar a recompensa e aí ele vai e te dá o comportamento e você resolve a vida dele então essa questão de não faz isso porque ele vai ficar frustrado espera aí você você que está falando isso você sabe realmente o que você está falando ou você está imputando ao cão um sentimento meramente humano você está colocando naquele momento uma humanização dos seus sentimentos para aquele cachorro quem disse que um cachorro obedecer um comando de larga não vai querer morder mais é pelo contrário quando ele obedece no treinamento o acionamento do comando de larga e ele tira a boca dali a recompensa que ele ganha por isso é morder novamente imediatamente imediatamente ele ganha o que ele quer mais então e depois você com o passar do treinamento você vai gerando o que a gente chama de intermitência de tempo você vai aumentar o tempo entre o acionamento do comando e a recompensa ou não então ele vai largar no treinamento que ele está aprendendo largar e ganhar imediatamente aí entra naquela razão que todo adestrador básico tem que saber para gerar aprendizado recompensa contínua depois ela passa a ser intermitente e futuramente ela passa a ser aleatória mas para gerar aprendizado é contínuo 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 fez ganhou fez ganhou fez ganhou aí ele passa a entender o negócio ele fez ganhou aí ele fez duas três ganhou fez cinco seis ganhou passa a ser intermitente e depois que ele já gerou quando você generalizou vários outros tipos de recompensa essa recompensa passa a ser aleatória porque o próprio ato do movimento já é recompensatório para o cachorro ele não necessita mais da recompensa final né porque aí nós vamos entrar naquele naquele bate-papo e o clicker quando é que o clicker entra quando é que o clicker sai quando é que será que se eu colocar o clicker no início ele não vai sair nunca mais lógico que sai mas você necessita de um ato de 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 estimulação e nesse caso auditiva que vai conectar com a recompensa para gerar aprendizado para gerar aprendizado uma vez isso fixado eu vou retirar isso e colocar outro tipo de recompensa generalizar a recompensa no treinamento no treinamento tudo é generalizar a ponto de você falar assim ó agora você tem vários botões de que eu daquilo que eu acionar que você vai fazer aquilo e que você vai ganhar também você não ganha só agora só com a bola você não ganha agora só com o petisco você ganha com a bola com o petisco com um vem com um ok com um toque no dorso com um monte de coisa e gera a mesma condição emocional da recompensa eu costumo dar um exemplo muito claro imagina que você faz um serviço para mim e quando você termina esse serviço eu te dou uma nota de 100 reais e aí repetidas vezes durante essa semana você vem sempre duas, três vezes por semana na minha casa e faz o serviço eu te dou 100 reais e faz o serviço eu te dou 100 reais virou um ato condicionado não virou? pô, dependendo do serviço vocês podem me contratar toda semana Gilson então, mas aí beleza aí quando você chega na minha casa para fazer o serviço e eu nem estou na sua frente você já não começa a fazer o serviço o próprio serviço isso já é auto recompensante aí depois de uma grande sequência de você sempre estar recebendo ali ó fisicamente os 100 reais na mão vai chegar uma hora que eu vou falar para você assim quando você terminar o serviço que você me vê agora ele vai me dar os 100 reais só que em vez de sacar do bolso os 100 reais eu saco o celular faço um pix e mostro a tela para você você pegou os 100 reais na mão? não mas saiu com a mesma emoção de ter recebido eu passei de uma emoção tátil que você pega para uma emoção para uma estimulação visual que tem a mesma conexão emocional que vai causar em você a mesma emoção de recompensa mas você não pegou os 100 reais na mão na verdade é virtual você só vê assim você só vê na tela do meu celular assim ó depósito, pix tal, tal, tal está na sua conta você vem, aperta a minha mão faz assim e fala ganhei os 100 reais de hoje mas nem pegou o olho na mão eu gerei a mesma condição emocional é isso que a gente chama de generalizar a recompensa você tem que gerar um monte de start que que quando acionado gere a mesma condição emocional da recompensa se ficar atrelado a uma uma só o cão aprende isso simplesmente ele aprende só isso certo e Gilson antes de eu começar aqui a pergunta da galera eu vou te fazer só mais uma pergunta o cão de defesa territorial e o cão de defesa pessoal tá vamos guarda território e defesa pessoal vamos separar os dois qual a tua visão os dois precisam trabalhar em agressão ou mesmo o cão de território pode trabalhar em caça e o de defesa pessoal também trabalhar só em caça eu tô te perguntando isso porque é um consenso da galera que o cão de guarda territorial que trabalha em caça não funciona no território porque ele tá mais condicionado a treino e material já o cão de defesa pessoal ele não precisa ser tão agressivo que ele pode trabalhar só em caça porque ele vai agir pela obediência e pelo comando o que que tu tem a falar sobre isso? eu não diria que esses conceitos que você colocou estaria errado mas você tem condições de trabalhar com o cachorro em todos os seus sentidos ele pode trabalhar em agressão e em caça nas duas situações não tem problema nenhum eu posso ter um cachorro de guarda pessoal do meu lado mais agressivo o detalhe é que eu vou ter que estar muito mais atento às situações por quê? porque esse meu cão com mais agressão qualquer situação que se aproximar do centro que ele chama de área segura pra ele ele vai entrar em estado de agressão defensiva isso pode ser uma criança passando então eu posso ter do meu lado um cão mais agressivo pra segurança pessoal? posso não tem problema mas eu tenho que ter mais domínio sobre a situação então eu gosto eu agora é a opinião pessoal na situação de guarda pessoal de um cão muito seguro muito seguro a pessoa chegar ali mas muito bem treinado isso não quer dizer que ele vai estar só em caça ele vai trabalhar também em agressão mas esse cão seguro me dá condições de eu me deslocar e participar de um monte de outros cenários com menos risco do que um cão mais agressivo mais inseguro já na guarda territorial né os dois também funcionam mas aquele cão mais inseguro ele vai dar mais alerta ele vai começar a latir ele vai ter aquela coisa então não tem essa de ah na guarda territorial um cão trabalha em agressão o outro trabalha em caça você tem que trabalhar esses sentidos num num aspecto geral no treinamento até pra poder explorar o que que o cão tem eu tenho que buscar no meu cachorro como eu disse anteriormente equalizar equilibrar a questão emocional dele porque se eu só potencializar um lado fica falho no outro entendeu entendeu então eu gosto muito de trabalhar com um cão equilibrado e esse cão equilibrado me dá condições de dar potencial agressivo e dar potencial de agressão predatória também porque existe uma uma questão ainda no mundo do adestramento que caça não é agressão e quem diz que caça não é agressão está falando coisa está falando besteira é sim chamada agressão predatória qualquer predador da natureza quando está perseguindo uma presa ele está em agressão predatória quando ele consegue abater a sua presa ele entra dentro do processo do abate ativa um outro impulso que é o de resistência a ação da presa que vai acionar o impulso de luta e o impulso de luta não é lutar é apenas preservar o que não preservar e não perder o que conquistou o cachorro é a mesma coisa você tem que potencializar dentro do cachorro quando você estimula através do movimento que é o movimento é o é a estimulação que dá o start a condição de perseguir então o que aciona lá o trabalho de caça como todo mundo diz é o movimento movimentou alguma coisa o cachorro tem que querer pegar e depois que pega depois que pega você tem que saber acionar no cachorro esse chamado impulso de luta e o impulso de luta ele vai gradativamente aumentando o nível de segurança que esse cão tem pós predação é o quanto ele vai suportar eu coloquei recentemente aí nas minhas redes lá um vídeo de um treinamento muito antigo que eu fiz com uma cadela lá no canil que eu estou dentro de um caminhão um negócio assim e faz um estadalhaço a cachorra vem morde e eu jogo pra cima pra baixo gritando aquela coisa toda ali eu só estava potencializando o estado de luta dela aumentando o nível de resistência pós predação a gente tem que usar a natureza em nosso favor só existe aí eu vou entrar naquele tema polêmico de novo meu Deus só existe trocar tirar a boca de algo quando você se sente ameaçado quando entrou no seu limiar de defesa mas aí você já saiu de um impulso pro outro você já saiu do impulso que era de agressão predatória que estava em relação a presa num impulso de luta porém a resistência da presa foi maior atingiu seu limiar de defesa e aí ele faz isso solta ou pega em outro canto ou desiste se essa ação foi maior do que ele resiste na luta ele desiste e aí defesa fuga não tem mais predação por isso que eu sou bem enfático nessa questão de cão policial cão policial é uma ferramenta de captura e não de expulsar e não de repelir é de captura se a gente voltar na questão dos presídios pode você usar um cão para ir lá e morder e tirar a boca você pode ter um cão mais inseguro porque você só quer que o cara fique na cela e aí depende da sua ação mas um cão de rua um cão de polícia não pode fugir disso meu cão não está lá para morder o cara e fazer o cara correr mais não, não, não se eu soltei o cachorro é porque eu tenho certeza que depois que ele pôr a boca no cara quem vai chegar sou eu eu e mais 20 em cima e para chegar esses 20 em cima se o seu cão não tiver convicto em agressão predatória resistente na luta se ele entrar em defesa ele larga dali e morde quem? então sou um morcego é isso então assim não tem como não tem como fugir disso então quem acha ainda que esse negócio de trocar mordida ah eu posso não é marketing simplesmente isso está fora da realidade não vestiu a farda e não colocou o cachorro na rua Gilson antes de fazer as perguntas vamos fazer mais uma que também é bem polêmica a gente vê muita gente defendendo e principalmente na escolha do filhote que o cão mais dominante entre cães vai ser o melhor cão de guarda para atacar humanos porque agora começou a surgir uma teoria de que o animal transfere a agressão intraspecífica para uma intraspecífica vai trocar essa agressão então o mais dominante o mais briguento se torna o melhor cão de guarda tu acredita nisso não acredita nisso qual a tua visão? filhote é sempre filhote filhote você pega uma fase que ele é assim e depois de certa idade ele é outro cachorro você tem que avaliar ele no dia a dia então eu nunca vou escolher um filhote dominante eu vou escolher o filhote mais seguro volta naquilo que eu falei o filhote dominante ele só dá uma visão só de o que ele está fazendo ali ok ele é dominante naquele contexto mas fora daquele contexto como que ele se comporta? aí ele tem medo ele caiu uma chave aqui do lado e ele fez assim e agora? então aquela dominância que todo mundo achava que era dominância na verdade era medo agressão por posse pode ser um monte de coisa agora tem um detalhe a gente vai vivendo e aprendendo eu sempre quando você está no começo lá da trajetória que você está absorvendo muita informação você pega uma e pega como base então eu aprendi assim também você tem que pegar aquele cachorro que é o mais dominante você tem que pegar aquele cachorro que não aí depois você vai vendo peraí você tem que pegar o cachorro equilibrado o seguro é aquele que tudo que você fizer de teste ali ele vai estar olhando pra você e faz assim e agora? o que vai acontecer? você estourou uma bombinha ele faz assim e agora? o que vai acontecer? você pega ele com 45, 50 dias você coloca no carro viaja mil quilômetros quando você coloca ele desce do carro ele desce com o cotoquinho balançando e fala assim e agora? pra onde nós vamos? eis que não se abala e eu não estou falando de treinamento eu estou falando só do que ele é quando ele me mostra o que ele é seguro está fácil treinar esse cachorro sabe por quê? porque entra aquilo que a gente sempre eu falava e muitos outros falam cachorro nasce pronto quem acha que treina cachorro cachorro nasce pronto você só vai capturar as qualidades dele e colocar aquilo sob seu domínio o treinamento é isso eu ensinei o meu cachorro a sentar é muita pretensão o cara falar isso ensinou o cachorro a andar só aleijado não sabia sentar ele nunca sentou na vida eu ensinei ele a sentar não, você só capturou um comportamento natural colocou um nome e colocou aquilo sob seu domínio porque as vezes que você fala pro cão senta não é vontade dele sentar naquele momento é vontade tua e o que é o treinamento? o treinamento é exatamente isso o adestramento é você colocar na cabeça do cachorro que ele tem que fazer algo que ele não quer fazer naquele momento mas fazer com muita vontade e com uma emoção tão boa entendeu? esse sim é o adestramento eu falo que o meu cachorro senta naquele exato momento ele não quer sentar mas ele senta tão rápido e alegre querendo sentar pela consequência que vem depois e a consequência é boa não é isso? na hora que eu pego na coleira do meu cachorro e falo atenção e ele estora em agressão na frente de um cara exatamente isso ele sabe que esse start leva ele a uma recompensa se ele demonstrar todo aquele comportamento que foi treinado isso tudo resume a uma palavra só que eu já falei obediência certo Gilson eu vou começar aqui com a pergunta da galera agora é as perguntas que derrubam tudo é que esse bate-papo no meio do caminho vai respondendo muita coisa mas sempre sobra alguma coisa para o final vamos lá só para ressaltar essa parte até que ponto a caça pode prejudicar a guarda territorial mas não prejudica não prejudica porque para um cachorro sair de um ponto a ir até a presa ele precisa disso ele precisa ter agressão predatória então não prejudica só ajuda porque se ele se ele não tiver isso se ele tiver só ação defensiva ele não vai até o oponente porque a agressão defensiva ele quer repelir o oponente no primeiro momento ele quer repelir e aí ele tem todo um repertório um repertório que a gente chama de repertório corporal né posição corporal né arrepiar de pelos mostrar os dentes se isso funcionar e o inimigo foi embora ele se dá por satisfeito ele não vai lá morder na agressão predatória o objetivo é ir até o oponente bater o olho fixar não faz nem barulho na hora que ele der oportunidade sai de ponto A ponto B e tome então a caça nunca vai prejudicar no trabalho territorial sempre vai ajudar sempre vai ajudar se o objetivo meu é que o cão vá lá e morda e ele não tem o que é chamado agressão predatória ele vai ficar coado no canto fazendo assim só isso e quando o cara chegar perto dele e tá coado ele vai bater o vent lá é que eu acho que o pessoal faz essa confusão Alves a leitura que eu faço eu acho que são duas questões a primeira é que a gente vê alguns treinadores que estão treinando um cão pra guarda estimulando a caça a um ponto que ele acaba se tornando um cão só de caça entende ele meio que abranda a agressão dele ele é tão hiperestimulado em caça que ele quase que anula a agressão e condiciona até mesmo em material às vezes tu vê o cachorro sentado do teu lado tranquilo o cara põe uma manga e o cachorro já desperuca ele já tá sabendo o que vai acontecer então eu acho que tem um pouquinho dessa confusão por causa disso de alguns treinamentos que pode acontecer e também porque a gente vê às vezes o pessoal que não consegue entender muito bem o contexto o Sport fala muito na separação dos drives ah o cachorro está em agressão o cachorro está em caça então eu acho que ainda deve ter um pessoal que confunde tipo ah não ele não pode misturar eu já sou da teoria que pro pátio mistura tudo quanto mais coisa nesse caldeirão não sendo insegurança não sendo defesa vamos pra frente entendeu é que nem eu sempre brinco eu digo tu nunca vai ver um pitbull matando por agressão ele mata por euforia ele dá aquela mordida acha legal ele dá a segunda e quando vê ele te trucidou mas eu os ataques que eu acompanhei de pitbull eu não vi a agressão sabe tu vê que é uma euforia ele quer ele quer aquilo sabe tipo o pitbull ele age em agressão predatória isso querendo querendo quem disse que não é agressão é aí como eu digo eu caí na minha armadilha da separação dos drives entendeu tipo ah é uma existe isso que você falou é correto existe as pessoas que ainda acham que no esporte tá separadinho aquela coisa e existe aqueles que falam que caça é brincadeirinha não vou treinar em caça porque o cachorro vai ficar mangueiro o cachorro vai ficar mas peraí o erro tá no cachorro ou o erro tá em quem tá treinando e não sabe utilizar realmente esse esse impulso que é necessário e faz parte do contexto daquela espécie pra sobreviver inclusive porque se não tem agressão predatória não corre não mata não come não é isso não come é extinto então se tem eu tenho que trabalhar então quando você fala em agressão por isso que a terminologia tem que vir aos poucos sendo mudada essa questão de caça caça aí daqui a pouco o cara tá falando caçinha aí já começa a diminuir faz uma caçinha pro meu cachorro não, não faço não, isso aí eu não faço caçinha o que você quis dizer com caçinha não, é brincadeirinha vai pegar uma manga pequena aí eu falo assim então eu não vou fazer nada porque eu não vim brincar com o seu cachorro eu vim treinar proteção né então essa terminologia ela tem que vir sendo colocada gradativamente a ponto de ser modificada na cabeça das pessoas pra eles começarem a entender que o que eles chamam de caçinha chama-se agressão predatória é uma agressão afinal de contas causa um dano e um dano mortal inclusive na natureza os predadores usam a agressão predatória para se alimentar e usa a agressão afetiva ofensiva ou defensiva para defender território para defender situações entendeu então faz parte do contexto se faz parte eu tenho que usar então a agressão predatória se faz necessária agora você tem que saber o contexto de como saber usar isso se você ficar só naquele modelo morde luva solta luva morde luva solta luva morde luva solta luva você criou um único contexto para o cachorro o que é quando aquela luva aparece o emocional explode e morde e você só colocou aquilo para que? para aquela situação você colocou você avançou nesse treinamento? não você mostrou para o seu cachorro que o alvo inicial era aquele objeto mas não mostrou depois a progressão daquilo e a progressão daquilo é feito inclusive no trabalho policial eu necessito dos materiais para ensinar um cão a morder eu necessito do mordedor dos pillows das luvas das roupas e todos os tipos de mordedores eu preciso porque não dá para pôr meu braço lá senão eu não figurante por dia então eu necessito desses materiais para formar o contexto mordida você sabe usar a boca? a boca é assim desse jeito com muita força para gerar luta no cachorro para gerar resistência na questão de não querer perder o objetivo que é a presa depois com o progresso do treinamento esse material ele vai fazendo parte do corpo da pessoa no início é na mão depois é no corpo já acoplado a manga manguinho né e depois isso está oculto e aí o alvo não é mais material o alvo é o corpo mesmo estando em agressão predatória com muita luta após o alvo é o corpo da pessoa então você colocou todo o contexto para o cachorro primeiro morde aqui esse daqui vai fazer parte que agora é aqui e depois aqui passa a ser o alvo mas não tem mais aquilo que você vê é aqui agora e aí morde o cara pelado e você tem que fazer esse tipo de diferenciação para o cachorro porque senão fica só um único contexto e o cachorro aprende aquilo que você ensina imagina se eu não pegasse o meu cão de polícia eu colocava no campo uma pessoa vestida com roupa outra pessoa com uma luva uma pessoa sem nada e outra pessoa com manga oculta assim ó filerado um do lado da outra e eu ia com o meu cachorro de roupa ele acionava eu tirava colocava no outro ele acionava e ele acionava no outro quando chegava de manga oculta eu tome no braço do cara ele sabe eu vou morder um não sei qual é mas o que ele aponta está aqui eu vou desgraçar agora se você não colocar essas situações para o seu cachorro e quando ele vê um cara vestido com uma roupa de mordida que ele faz todo dia não adianta você colocar um outro ali com manga oculta ele vai ficar focado no cara quem dá essa generalização somos nós é nós que temos que generalizar o ambiente que o seu cão tem aí depois fica colocando a culpa do cachorro o cachorro é mangueiro não existe cachorro mangueiro existe adestrador ruim que não superou essa fase de deixar o cachorro mangueiro eu sou bem direto nas palavras infelizmente quem gostou gostou não gostou não tem problema então se o seu cachorro é só mangueiro a culpa é tua não é do cachorro é isso mesmo como diz o ditado que não gostou que coloque açúcar aqui a pergunta a gente já respondeu como escolher filhote uma atividade de alta agressão tende a ser mais displicente um cão com uma atividade alta de agressão tende a ser mais displicente na guarda territorial pois então estou com a mesma cara que tu um cão um cão com atividade alta de agressão tende a ser mais uma besta fera tende a vamos botar assim vou interpretar aquele cão besta fera ele tende a ser mais ruimzinho para o território então aí depende de que agressão que nós estamos falando né então é uma agressão afetiva defensiva então esse cachorro está morrendo praticamente uma folha que cai ali ele está assim então ele está ligado em tudo né então se for esse tipo de agressão é prejudicial para o cachorro porque ele está o tempo todo se sentindo ameaçado tudo o que acontece no entorno dele gera nele situação de desconforto de insegurança isso é ruim para o cachorro isso mostra quanto ele é inseguro agora nós estamos falando de outro tipo de agressão né é uma agressão já trabalhada já treinada já tirada dessa de defesa colocada aqui você pode se safar indo para frente não isso não é ruim para o cachorro né mas como eu sempre falo eu gosto do cachorro equilibrado mesmo se eu tivesse um cachorro de guarda territorial eu ia querer um cachorro muito equilibrado está deitado lá no quintal está ali assim fez um barulhinho ele está tudo bem caiu para dentro ele faz a pergunta que o Doberman fez ei está fazendo o que aí filho está abrindo a porta aí mano eu compactuo também eu vejo a diferença por exemplo que nem no Meus Cães o sombra e a escuridão o sombra é mais tranquilão nesse aspecto por exemplo se alguém chegar e sentar no cordão da calçada lá no meio-fio ele vai lá no portão e o cara ficou lá sentado ele olha olha ele vai e senta na porta fica sentadinho na porta é a única entrada da casa ele fica ali já a escuridão se o cara ficar uma hora ele fica uma hora tentando derrubar o portão entendeu eu digo meu que inferno então eu gosto mais hoje em dia eu digo a idade também vai pesando tu vai querendo cada vez mais sossego pode falar o nome que você colocou me lembrou um belo de um filme foi proposital foi por causa do filme foi por causa do filme porque quando eu peguei eles era pra ser meus cães de guarda do sítio então eu falei cara a minha ideia é que quem entrar aqui eles matem e comam então botei sombra e escuridão e são irmãos ainda por cima Alves despreciei em território no treino de guarda tá no treino de guarda territorial Alves é preciso pagar com mordida? sim você tem que dar experiência pro seu cachorro na parte final também a não ser se você quer só algum cachorro que faça a função de alarme e aí porque se você não treinar a situação de mordida e ele se confrontar lá na frente com esta situação ele não vai saber resolver o problema então quando você não dá treinamento pra determinada situação e aquela situação aparece ele vai resolver do jeito que der pra ele e o jeito que der pra ele pode ser inclusive fugir não ter suporte pra pra transpor aquela situação e se tu construir se tu construir o psicológico dele Alves por exemplo assim tu vai treinando vai treinando vai pondo pressão vai pondo pressão sabe pega uma varinha e encosta e chega e provoca e vê que o cachorro tá cada vez indo mais pra frente mais e mais e mais ele só não está mordendo tu acredita que quando essa corrente arrebentar por exemplo ele vai entrar em fuga ou ele vai morder? quando você está fazendo esse trabalho de agressão ativar a parte defensiva porque o figurante quando ele estimula o confronto ele atua no cachorro estimulando a parte de defesa a parte de agressão defensiva mas ele quer que o cachorro não recue ele quer que o cachorro acione a parte de agressão e saiba resolver o problema indo pra confronto e aí você aumenta essa essa questão do suporte emocional e aí após a mordida aquilo que ele tem dentro dele também de agressão predatória ajuda nesse suporte se você só trabalha latiu 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 figurante corre latiu 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 figurante corre latiu 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 figurante corre o que você está colocando pro seu cachorro que o objetivo final de tudo é espantar o oponente esse não passa daí mas aí numa situação real tem mais do que isso daí ele não correu e agora o que eu faço o cachorro o que eu faço não correu será que vai morder não sei vai depender do cachorro se for um cachorro muito seguro pode ser que sim e se for um cachorro que extremamente defensivo ele vai dar um passo pra trás o cara vai dar um passo pra frente e ele vai dar dois passos pra trás e vai ficar coado lá fazendo uau 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 do tudo certo porque ele não dali pra frente ele não teve solução ele não teve como é que como é que eu resolvo eu não cheguei nessa parte chega nisso entendi tem que dar treinamento de mordida não tem jeito tem que dar treinamento de mordida independente se a situação é pessoal se é territorial tem que ter mordida você tem que mostrar pro cachorro que tem uma coisa que vai acontecer a mais aí o detalhe e depois da mordida o que pode acontecer o cara vai gritar o cara vai rolar o cara vai espernear o cara vai te prensar numa grade o cara você tá mordendo ele vai te prensar numa porta e aí só porque ele deu um grito você solta não tem mais suporte ou ele continua porque ele foi treinar ele fala assim não cara eu vou te enterrar aqui é assim então você tem que dar esse suporte pro cachorro mesmo na situação territorial aí você fala pô mas aí eu viajei deixei meu cachorro lá o cara vai matar o cara quem quis quem quis invadir lá que responda pelo seu você se cercou de todas as condições legais avisou colocou cerca colocou arame colocou câmera colocou cachorro e colocou placa não entre cachorro bravo não entre é local monitorado não entre não sei o que você tá tudo secado o cara entrou aí quando você chegou lá tinha a cabeça de um lado a perna do outro chama a polícia e resolve agora simples o cara entrou puxa nas câmeras e vê a bagateira exatamente aqui mordida tá aqui a gente já falou em relação a caça guarda territorial Alves um exemplo de teste para guarda territorial como é que eu posso falar um exemplo de teste para guarda territorial a gente já falou de nível de segurança emocional né então tá pra você ter uma noção se você tem um cachorro de guarda territorial ele tem que ter pouquíssimos medos pra pessoa pra ser bem claro pra pessoa entender pouquíssimos medos quanto mais medo ele tem de situações que acontecem no ambiente pior é pra uma situação de guarda pra qualquer situação de guarda quanto mais seguro emocionalmente ele for melhor é pra qualquer situação de guarda então o que você tem que buscar em ver num cachorro pra trabalho de proteção seja pessoal territorial de polícia tal segurança emocional o quanto ele é seguro em segundo o quanto ele te dá dos impulsos que ele tem quanto que eu estimulo lá e ele te mostra ele mostra que ele é muito forte normalmente quando o cachorro é muito seguro ele te mostra muito potencial de impulso quando o cachorro é muito inseguro aí a tendência de alguns impulsos é variar muito né de pouco pra razoável aquela coisa toda mas a insegurança emocional é que mata todo o trabalho é como eu falei você pode ter um cachorro alucinado por brinquedo mas ele não suporta o barulho de um carro passando ali que o rabo vai lá no umbigo como é que eu vou treinar esse cachorro se ele não suporta nem viver no mundo ué ele vai trabalhar no mundo e ele não suporta estar vivo no mundo então a primeira coisa que você tem que buscar num cachorro é o quanto ele é seguro emocionalmente seguro não quer dizer bobalhão seguro é seguro é você ver se o cachorro tá assim suave tá tranquilão balançando o rabo você chama ele vem você joga um negócio ele pega você faz um barulhão ele olha e fala assim você viu caramba barulhão vambora vamos pra outra né seguro e aí depois disso você vai só estimulando os impulsos então dá pra colocar um cachorro inseguro na guarda territorial já já falamos dá sim mas né você vai ocorrer em algumas situações que ele pode não ser tão efetivo certo ah os critérios que um cão de guarda tem que ter tá com essa são os critérios do cão de guarda a gente falou né principalmente em relação à segurança foi o impulso dominante nos cães policiais é a caça direcionada a gente falou mas vamos só dar uma reforçada aqui o impulso dominante nos cães policiais é a caça direcionada à pessoa ou agressão social se eu falar que é agressão social como é que eu vou controlar esse cachorro né o impulso predominante de um cão policial é realmente agressão predatória se eu ver raramente eu vou falar em caça eu reparei a denominação tá e pra mim parece fazer mais sentido exato agressão predatória vou adotar alvos sim porque você direciona o alvo é aquele aquele o que aquele coelho eu tenho que capturar aquele coelho agora se é agressão social eu não tenho condições de lançar nem a dois metros esse cachorro entendeu porque agressão social se dá num perímetro aonde ele se sente ameaçado se ele tá fora do perímetro de se sentir ameaçado não tem por que ele ir lá já numa agressão predatória o alvo é visual você foca bate o olho o cara tá 30 metros ele bateu o olho a orelha armou eu só falo pega o coelho sai daqui e até lá e pega o coelho quando ele sai daqui até lá ele está realmente agressão predatória e o alvo da agressão predatória é a presa o alvo da agressão social é espantar o oponente e não tê-lo o alvo da agressão predatória é ter o oponente e não repelí-lo então o foco principal de cão policial é sim agressão predatória não descartamos os treinos das outras agressões que faz parte do contexto de todo treinamento mas o foco principal é agressão predatória certo tu prefere extrair agressão através de defesa ou caça então já que nós estamos falando ele colocou a caça como não agressão né é porque a gente está eu acho com sinceridade antes que tu responda te interrompendo grosseiramente que está na hora de algum abençoado escrever um livro sabe brasileiro com os termos conceituados porque eu vejo uma bagunça terminológica né conceitual cada um cada escola defende uma coisa só que todas beberam do mesmo livro do alemão um dia aquele maluco escreveu um livro era a visão dele do mundo e todo mundo tomou aquilo como uma bíblia incontestável eu digo peraí né gente eu sou meio revolucionário assim vamos dar uma olhadinha vamos dar uma né então eu acho que está faltando um abençoado brasileiro fazer um livro conceitual vou vou entrar em contato com com os nossos amigos mais intelectuais mas com capacidade científica né não me incluo nesse rol né mas quem sabe para poder estimular essa literatura atual né porque a pergunta é notoriamente que a pergunta ela 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 coloca diferença entre os dois entre agressão defensiva e caça como se a caça não fosse uma agressão né porque criou-se aquele contexto do esporte que caça está remetida apenas ao esporte quem acha que um cachorro da proteção do IGP-3 ou do Mondio Ring acha que morde fraco acham que morde que a mordida deles é uma brincadeira eu repeti isso num podcast deu bastante repercussão e assim ó a mordida de um cão policial e a mordida de um cão de IGP é exatamente igual não tem diferença nenhuma emocionalmente para o cachorro não tem diferença nenhuma ele está mordendo com todo o potencial emocional que ele foi treinado ah mas ele está no esporte é esporte para você para o cachorro é real aquela mordida que ele sai e pega o figurante ou no Mondio ou no ringue ou no IGP aquela mordida é real não é real aos olhos humanos mas tira o bite lá para ver se não desgraça tudo tira a luva lá do figurante do IGP e faz assim com o braço para ver se não arranca a pele inteirinha lá porque o cachorro ele não vai pensando ah aqui é esporte eu vou aliviar aqui eu estou brincando não existe brincadeira para o cachorro esse conceito brincadeira existe para o ser humano o cão ele interage com as estimulações ele não tem noção de brincar brincar é algo meio subjetivo que é para o ser humano eu estou brincando eu estou causando uma coisa que não é aquilo não é verdade para o cachorro não você estimulou ele responde não tem jeito você pegou uma bolinha e jogou para você é uma brincadeira para ele aquilo ele corre atrás de uma caça ele não está correndo porque ele está brincando aí eu vou brincar com o meu cachorro vou jogar bolinha ele está correndo olha como ele está feliz balançando o rabo você não está pensando como o cachorro pensa está pensando somente como humano você jogou aquela bolinha aquela bolinha gerou movimento ativou internamente nele o impulso predatório e ele sai correndo e pega aquilo lá isso não é brincadeira para o cachorro isso é interação emocional através de estímulo resposta consequência você estimulou movimentando você gerou uma resposta que é correr atrás e a consequência foi predar aquilo brincadeira só existe no mundo humano mas é muito mais recorrente atualmente hoje você 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 relacionar as condições de cães as condições humanas essa humanização está matando o adestramento está matando a relação entre ser humano e cão a humanização está matando a relação entre ser humano e cão quanto mais você criar condições humanas para o seu cachorro mais você está gerando maus tratos vou repetir quanto mais você gerar condições humanas necessidades humanas para outra espécie que não é humano você está gerando maus tratos você tem que dar condições da espécie é cachorro o que ele precisa ele precisa correr ele precisa cheirar ele precisa morder ele precisa fazer um monte de coisa o que um gato precisa precisa disso 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 o que um cavalo precisa o que o cavalo precisa não é o que o cachorro precisa o que uma vata precisa não é o que o cavalo precisa e assim cada um dentro da sua espécie você está lidando com um ser que não é da sua espécie não fala a sua língua e não tem as mesmas necessidades suas tem necessidades semelhantes por exemplo necessidade de sobreviver se alimentar se reproduzir isso é um básico de todo ser vivo mas as condições para que ele viva bem não é as mesmas condições que você precisa para viver bem isso é um assunto que eu rendo não concordo 100% e uma coisa que eu observo Alves é que hoje em dia me parece que falta vivência para grandes teóricos da sinofilia porque as vezes eu vejo pessoas falando coisas que eu digo cara mas se tu botar três cachorros junto acaba tua teoria tu nunca sentou assim e ficou olhando três cachorros andando na rua sabe que nem eu vejo o pessoal falando muito tu tem que treinar o vínculo eu digo cara pega o mendigo o mendigo nunca fez seminário o mendigo nunca foi nenhuma aula o mendigo nem no youtube ele entra o mendigo não tem instagram cara os cachorros do cara são top por quê porque é uma relação purista o mendigo entende o cachorro o cachorro entende o mendigo e todo mundo é feliz sabe e aí tu pega uns caras hiper treinados e eles começam sabe eu digo caraca velho senta na praça e olha meia dúzia de cachorro na praça vai mudar muito a tua cabeça sabe exatamente é e colocar lá sentada uma hora duas horas olhando aquele cara aquele morador de rua lá com aqueles cinco cachorros lá vendo como que ele se interage é exato porque ele é uma matilha natural como eu digo sabe não tem interferência entre aspas humana porque o mendigo não tem cruz não tem treino não tem sabe eu digo nossa eu bato nessa tecla olha muito tempo e fechando o parêntese do livro Alves uma ideia que eu deixo de sugestão tem um livro que eu comprei uma época do Butantan que era bárbaro que era animais peçonhentos do Brasil aí ele era dividido tipo em serpentes aranha todos animais peçonhentos de risco médico no Brasil e aí cada capítulo era escrito por um especialista da área então se um dia vocês resolverem fazer esse livro façam nesse modelo onde vários treinadores vão cada um falando um aspecto eu acho que ia ficar bem legal que a gente absorveria conhecimento de muita gente ao mesmo tempo pois é e se fizerem me avisem para a gente fazer uma live sobre o livro pois é é legal mesmo aqui vamos lá eu acabei tinha apagado aqui impulso dominante direcionado tá caça você já fez alguma vez uma aposta uma simulação para ver se o cão iria morder realmente em uma invasão é bem legal eu já fiz uma brincadeira dessa até para poder ajudar o companheiro isso aconteceu dentro da instituição tinha um cachorro que ele tinha algumas situações que ele mordia e eu era figurante de formação lá do pessoal e aí eu cheguei para essa pessoa que é meu amigo inclusive eu cheguei e falei assim olha seu cachorro não morde ele falou como meu cachorro não morde você faz treino aqui todo mundo faz treino eu falei seu cachorro quando for para a rua ele vai te deixar na mão ele não morde do jeito que tem que morder aí o cara ficou meio assim eu falei quer apostar então a gente aposta eu fui lá vesti toda a roupa de proteção parei na frente dentro de um cercado parei na frente da porta onde estava o cachorro falei só eu vou estimular ele tudo aqui vou fazer de tudo para o seu cachorro morder mas você só solta quando eu falar tá bom fui lá estalei chicote o cachorro ficou numa agressão absurda eu só corri fiquei de costa num canto escondi os braços pode soltar o cachorro foi e parou nas minhas costas ficou assim cheirando 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 falei pode tirar eu disse que seu cachorro não morde porque você só treinou uma modalidade de mordida que foi morder braço em luva ele nunca fez outro tipo de mordida que não fosse essa então no contexto dele quando eu escondi os braços o que eu fiz para o seu cachorro eu não tenho mais outro tipo de possibilidade de mordida mas obviamente eu ganhei a aposta mas aí eu cheguei e falei assim agora nós vamos treinar o seu cachorro a morder gente e aí nós fizemos todo um treinamento até porque é meu amigo é companheiro eu não vou querer que ele saia para a rua para um cachorro deficiente né e aí a gente fez todo um treinamento voltou para falar assim ó não seu cachorro tem que morder braço não é só o braço esquerdo da lua não vai morder aqui vai morder a perna vai morder tudo eu vou fazer um trabalho bem legal para o seu cachorro se sentir assim ó melhor nas condições mais adversas né e aí ficou bem legal foi uma aposta assim que a gente fez lá que a gente detectou e eu tinha que eu tinha que convencer ele que o cachorro dele não mordia né e aconteceu isso isso é uma verdade porque eu brinco muito o pessoal dos cães funcionais adora falar mal dos pais de pet mas eu digo gente vocês são tudo uns pais de pet enrostido porque é só falar mal do cachorro de vocês que vocês se ofendem tanto quanto um filho não faz pior ainda né aí não é uma ofensa grande falar que o cachorro de um esportista de um cara lá que né porque o pai de pet tá lá né o cegadinho não entende muito agora você fala mal do cachorro do cara que compete pronto você comprou a briga do universo é bem o cara ruim você fala lascou aqui ó qual a sua opinião sobre o cães de território que o seu treino é em casa isso funciona tá cachorro que o seu treino é em casa a gente já respondeu a questão dele latir ou não latir em relação com a insegurança a gente respondeu cão seguro faz o território ou é um cão que sente mas ou tá em relação ao cão seguro inseguro veio uma invasão a gente respondeu eu só vou repassando assim pra pessoa saber que foi lido e foi falado sabe eu tá porque cada vez menos treinadores estão optando por cães de conflito social como é que é porque vou tentar entender tá porque a gente vê no universo aqui dos leigos algumas os murmurinhos de que por exemplo o esporte está selecionando cada vez cães com muita caça e pouca agressão e que isso está respingando no universo geral da raça então eu acredito que a pergunta foi mais ou menos nessa linha tipo por que cada vez menos treinadores estão optando por cães de agressão social acho que é isso que ele quis dizer sim entendi a resposta é simples porque a sociedade está num momento de fraqueza emocional e não cabe mais essa situação desse cão de conflito social nesse contexto atual da sociedade né é a pura verdade nós estamos vivendo hoje a sociedade do mimimi onde o mínimo vira máximo o mínimo não vira tortura né então está muito mais fácil hoje você lidar com cães que não tem nenhum tipo de conflito social né agora quando a gente fala de treinamento de cães de proteção o cão que tem exacerbada agressão também é difícil de treinar né por isso que eu eu sempre vou me nortear pelo equilíbrio emocional eu vou buscar sempre o cão equilibrado em todos os seus sentidos principalmente emocional porque se ele emocionalmente é equilibrado os impulsos estão sob controle se você pega um cachorro extremamente agressivo né você pega ele ou desde filhote ou vai pega um cachorro já adulto para treinar até a sua relação de confiança entre você e ele vai demorar para casar e aí você tem um tempo perdido ali porque esse cachorro já com dois anos até você criar essa relação sem criar muito conflito o que é quase impossível você vai ter que vai ter conflito ele vai querer te morder ele não vai me morder eu vou me defender eu vou ter que mostrar mostrar para ele que naquela hora ali filho você não vai fazer isso e aí eu vou ter que colocar disciplina vou ter que colocar para ele para ele entender que isto que ele está fazendo vai gerar nele um grande desconforto não tem outra maneira de você colocar para um indivíduo qualquer que seja humano ou o cão que aquilo que é errado você falar não você olha não pode fazer isso porque se você não fizer isso te dou um moranguinho não filho se você fizer isso você vai tomar uma porrada mesmo tá então você vai tomar é um desconforto grande é lógico que você vai usar das melhores das técnicas e dos melhores equipamentos para você eliminar aquele comportamento não extrapolar mas eliminar aquele comportamento que as vezes você fala que vai tomar uma porrada o cara nossa pronto já criou um acelêuma então assim as ferramentas estão para ser usadas e usadas no seu limite para corrigir comportamento e não matar o cachorro é isso que eu falo o pessoal as vezes não entende que eu sempre brinco pode parecer incoerente mas vão haver situações muito extremas onde tu talvez precise machucar o cachorro preservando a integridade física do cachorro como eu brinco tu vai pegar por exemplo uma mangueira dá uma mangueirada no lombo dele dói mas tu não quebrou uma costela tu não gerou um trauma não gerou um hematoma é diferente por exemplo de dar uma paulada dar um chute dar um sabe e é isso que o pessoal as vezes não entende eu vejo muitos treinadores hoje só já te deixa tu falar aí no caso porque a gente vê em relação aos cães de guarda essa coisa que a gente falou lá no início do super cão não meu cachorro ele aguenta paulada ele aguenta ferro eu vou jogar ele no segundo andar eu digo tudo bem beleza o teu cachorro ele tem que fazer isso beleza mas ele tem que fazer uma vez só na vida real porque se tu começar a treinar ele a tomar paulada ou tu vai rachar o coco dele no meio ou ele vai virar retardado tu vai jogar ele do segundo andar beleza mas uma hora ele vai se quebrar inteiro sabe então por isso que eu digo o pessoal não está sabendo dosar muito bem eles estão fantasiando o super cão exato é isso mesmo quando você quando você coloca quando eu falei hoje agora há pouco sobre a sociedade mimizenta que eu diria assim nós estamos vivendo em tempos onde a palavra não é uma tortura pra alguns você fala não pra uma pessoa ela tem que passar num psicólogo porque você falou não pra ela nós estamos nesses tempos esquece que pra você gerar educação você tem que se basear em duas situações que são limitadoras da educação e o que limita o que norteia o que dá base para uma boa educação é o que pode e o que não pode não tem outra coisa é a imposição daquilo que pode e daquilo que não pode quando você derruba qualquer um desses lados a educação some a educação está baseada nesses dois grandes muros que eu digo que é o limitador do que pode e daquilo que não pode se um desses muros cair por exemplo caiu o muro do não pode só pode tudo ué se pode tudo pode tudo de errado também ah caiu o muro do pode só fica o muro do não pode você não vai criar um indivíduo educado nunca porque nada na vida dele vai poder tudo que ele fizer é pauada tudo que ele fizer é ruim você não criou um balanço entre as duas coisas então a educação ela está aqui no meio é óbvio que se ele aprender isso ele vai chegar perto do limite do que não pode opa se eu passar daqui me gera uma consequência e ele volta para onde pode quando ele vem para cá aqui tem consequências boas quando ele vem para cá gera consequência ele extrapolar a linha gera consequência ruim ele volta para cá e vem para o lado de cá é simples assim eu não sei onde as pessoas começam a colocar inventar coisinha 100% positivo 100% positivo é para não dizer a palavra os dois assim concordo 100% não positivo me ajuda né bem isso não eu treino 100% positivo tá treino o cacete que treina quando você coloca lá o petisquinho que você não dá o petisco já foi o seu 100% foi para o vinagre é eu nem entro nessa esfera porque como eu digo cara é impossível se tu convivesse com cães se tu treinasse cães não cães selecionados para tu treinar porque geralmente tem esse problema o pessoal tem uma linha muito nessa nessa linha do ser positivista eles escolhem o cão para treinar eu digo pega um Rottweiler um Pastor um Dobberman um Fila problemático e vai lá resolver não é geralmente aquele Lulu é aquele sabe um Lhazá sem problema nenhum pessoal ele não importa ele pode escolher o cão que for para treinar do método dele ele sempre vai usar o negativo isso eu concordo contigo eu concordo contigo sempre existe tirar o negativo mas o que eu digo assim esse pessoal fica se baseando nessa teoria maluca não tem vivência com cachorro não tem eu sou um adestrador positivista por incrível que pareça eu sou adestrador positivista porque eu entendo que para treinar um cão para ensinar algo eu devo gerar uma resposta boa para que ele aprenda mas para que aquilo se fixe e se coloque como responsabilidade de execução você tem que gerar consequência depois que ele aprendeu não existe aprender na pancada aprende também mas é uma maneira ruim de aprender então eu me considero um adestrador positivista que usa o equilíbrio das ações para ensinamento dos cachorros não tem essa eu sou positivista pode me chamar de positivista porque eu sei usar o positivo mas sei também usar o negativo na hora que tem que usar concordo 100% Alves as perguntas que o pessoal mandou a gente conseguiu responder todas ao longo do bate-papo também muita coisa eu queria deixar registrado aqui principalmente para quem está no YouTube assistindo agora gente isso isso aqui não foi uma simples live não foi uma simples aula isso aqui foi praticamente uma palestra o Alves hoje aqui nossa despejou conhecimento para nós então retribua isso dê o teu joinha lhe dê o curtir prestigia todo esse conhecimento que foi passado se tu gostou da live dá uma olhadinha em outros materiais outros conteúdos do nosso canal se tu achar bacana outras coisas se inscreve eu sou um péssimo blogueirinho não fico pedindo toda hora então se gostou se inscreve que vai receber mais coisa e lembrar todos vocês quero deixar muito obrigado a todos que prestigiaram a live todos que participaram que assistiram que chegaram até o final que mandaram pergunta e principalmente aos patrocinadores do nosso projeto um grande abraço meu muito obrigado ao Canil Boyder Patrol criador de pastor holandês todos KNPV um abraço um abraço também ao Canil Tasgard criador e idealizador da raça dog brasileiro e a fábrica de suplementação animal a Dog Protein que tem produtos muito bacanas muito bons para quem está querendo dar aquela turbinada na cachorrada Alves agora para ti meu muito obrigado nossa de coração foi realmente uma palestra top demais e se tu quiser deixar alguma consideração antes disso eu sempre faço essa pergunta tem algum assunto algum tema alguma coisa que a gente deveria ter falado não falou esqueceu passou em branco eu acho que não acho que foi tudo falado o pessoal vai perguntando e a gente vai desenvolvendo os raciocínios e o propósito era mesmo dentro da área de proteção tudo então meu velho a gente não entrou para a área de detecção que não era o propósito entrou mais para a área de proteção territorial pessoal área de polícia tudo foi bem legal então Alves se quiser deixar uma consideração para a galera se despedir porque por incrível que pareça meu celular começou a piscar bateria aqui deu certinho obrigado a todos que participaram da live obrigado aos patrocinadores você falou o Dog Patrol conheço meu amigão já tive gente boa demais gente boa e curta aí é o coraçãozinho põe lá compartilhar ajuda aí o projeto e muito obrigado pelo convite e por ter deixado eu passar um pouco da minha experiência para vocês nossa imagina eu que só tenho a agradecer e pessoal está assistindo achou muito bacana aqui na descrição tem lá vai ter o Instagram do Alves vai ter a rede social do Alves segue acompanha o trabalho dele tem muito mais conteúdo lá no perfil do Instagram dele eu acompanho vocês vão aprender ainda mais ainda do que assistindo aqui a live então gurizada baita abraço Alves brigadão mais uma vez Deus abençoe desligando valeu adeus